Fred Silveira, me conta meu querido, já parti o bolo, e aí, como é que a Dani chamava? Tá comendo de novo, antes disso eu prometi antes do intervalo que eu ia mostrar a sua foto quando você tinha 15 anos. Olha lá, mostra aí, dá pra ver aí a foto. Gente, mudou nada, não mudou não, que maquiagem. A minha maquiagem é de 15 anos. Nossa, que maquiagem é essa? Mas eu não tinha 15 não, que isso aí já é na Record, Fred. Isso aí é quando eu fazia o Direta Redação lá na 18. Não era 15 anos não, mas devia ser uns 26, por aí. Isso, agora deixa eu te contar aqui uma coisa, isso. Manu, pera aí. Deixa eu botar um pouquinho de café pra... Manu, manda um beijo pra minha irmã Dora que tá assistindo. Pra minha prima Dirlene e pra minha tia Matriar, que tem mais de 80 anos, sua fã, minha tia Aparecida, tá? Dora, Dirlene Aparecida. Beijo, obrigada pelo carinho, viu? Dora, Maria, fala o nome, mulher. A minha irmã... Não, fala só o nome, mulher, só o nome, os três nomes. Dora, Maria Dorani, Maria Divina, Maria Doracy, Daniela Maria. Tá, agora Daniela Maria, igual lá em casa, tudo Maria. Diz uma coisa, como era o seu nome? Ah, Manuela tá curiosa. Como é que você chamava que você não gostava? Manuela, o meu nome se chamava Dilma. Mano, não era feio não. Não era feio, mas eu não gostava, Manu. É, aí você conseguiu trocar. Inclusive, Manuela, ela conseguiu trocar depois de muita luta, porque já tinha tentado. Já, Manu, eu já tinha entrado na justiça pra fazer a troca. E aí, a justiça negou. Olha. Aí, o meu advogado entrou. Aí, a gente negou de novo. E o juiz falou que o meu nome, que eu estaria trocando o meu nome, porque era vaidade, Manu. Me tira desse juiz. Aí, você conseguiu. Aí, conseguiu. Aí, eu consegui, Manu. Eu consegui trocar. Hoje, eu troquei. Hoje, meu nome é Daniela Maria Rosa Gomes. Ai, que lindo, amei. Demais. E tenho orgulho, Manu, com o meu nome. Orgulho. Você encontra aqueles amigos antigos que te chamam ainda do nome antigo ou não? Encontro ainda, Manu. Você quer matar eles? Eu encontro ainda essas pessoas que quer me chamar daquele nome horroroso, mas eu quero matar eles. Mas eu estou fazendo eles me chamarem de Daniela. Dani. Porque quando eles falam o meu antigo nome, eu pego minha identidade e esfrego na cara. Tem tempo isso, Fred. Esfrego, Manu, esfrego. Ô, Manuela, olha o tanto que é interessante. A história da Dani, porque a história da Dani é uma história de conquista que muitos brasileiros já estão conseguindo. Hoje, ela não é tão complicada como antigamente. E a Dani, que antigamente chamava aquele nome horrível que ela não quer chamar. Ah, detalhe, não tem nada a ver com política, até porque a Dani, o nome dela era Dilma. Mas só que, na verdade, você votou nela, mas não tinha nada a ver com isso. É porque você não gostava, desde sempre. Não gostava, não me identificava. Não? Não, não me identificava. Agora, a Dani está bom. Nossa, gente, eu amo o meu nome. Eu tenho orgulho. Me conta uma coisa. O teu marido casou com a Dilma e agora está dormindo com a Dani. Ah, está traindo a Dilma. Como é que é isso? Boa. Boa aí, Manu. A gente mudou todos os documentos. Mudou todos os documentos. Agora ele é casado com a Daniela. Aí muda tudo. Você trabalha com o que hoje? Eu trabalho como vendedora. Eu estou afastada. Trabalho com a Jaqueline Medonça, com a Corujinha. Você é funcionária da Jaque? Sim. Não creio. Menina, salário alto, salário alto. Agora me conta uma coisa aqui. Você tem muito costume de receber visitas em casa? Você gosta disso? Demais da conta. É um orgulho receber visitas na minha casa. Perceba, Jaque. Você é goiã? Goiã do pé rachado. Só com meu pé lisinho. Comedora de piqui. Adoro piqui. Você canta alguma coisa? Dá as minhas essa. Canta o que, menina? Você tem a cara de cantor. Canta, ela canta. Canta. Então canta pra gente, Dani. Canta alguma coisa pra nós. Vai, canta. Em vez de você ficar pensando nele. Não, corta a Dani. Em vez de você ficar chorando por ele. Pensa em mim. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não. Liga pra ele. Meu Deus do céu. Vou ficar tudo desempregado. Coitado pelo espectador. Eu tomei o microfone sem querer aqui. Ô, Manu, pensa na alegria. Imagino. Isso é café da manhã com o Fred Silveira. Café da manhã com a equipe. Sim. Café da manhã com o nosso telespectador. A Dani preparou essas delícias. Convidou as amigas, vizinhas, parentes. Até quem ela tava devendo, ela convidou. E a mãezinha dela, linda que tá ali, acompanhando a gente também. Ela quer cuidado por toda essa família aqui. Manuela, é aquela história. Olha o tanto que é gostoso. Isso aqui que vale a pena. A gente poder estar do lado de pessoas que a gente gosta e que admiram o nosso trabalho. E estão sempre com a gente. Você falou que queria mandar um abraço pra Manuela, que você acha ela linda, né? Manuela, eu quero mandar um abraço pra você. Um beijo. Oh, meu amor. Eu sei que eu sou sua fã. Você é maravilhosa. Linda, linda, linda. E essa foto que o Fred mostrou, que falou que você tinha 15 anos, você continua com a mesma carinha de 15 anos. Adorei. Obrigada. Ô, Fred, me conta uma coisa. Eu sei que a Manuela é rica. A Manuela é dona da Record. E fala que não é. Dona da Record. É, mas eu chego e eu conto isso pra todo lugar que eu vou, eu conto. Ela é rica. A Manuela é rica. E outra coisa, aquilo ali é tudo montado. É dela, que ela pagou, né? Mas ela montou. Ali, silicone, cirurgia, tudo. Ai, Manu. Manu, a gente vai continuar tomando o nosso café. Pra você que tá nos acompanhando. Ó, é café da manhã com a galera. E é o seguinte, ó. Vale a pena ou não vale a pena, galera? Vale a pena. Manu, beijo, Manu. Um beijo, querido. Dani, obrigada. Vi um beijo pra você, um beijo pra todas essas mulheres lindas que estão aí. Manu, seis e meia todo dia eu tô ao vivarça com você até o final do programa. Combinadíssimo, meu amor. Obrigada. Um grande abraço pro marido da Dani também. Gente, que delícia, né? Essa participação. Que bacana essa interação ali dos telespectadores com a gente. É muito bom esse carinho todo. E o Fred levou lá o kit da Delicata, rancheiro. Já comi meu kit rancheiro daqui, então tá tudo certo. Não tô nem passando tanta vontade. Manda só um pedacinho do bolo aí pra mim depois, tá, Fred?